Oxi! Humberto, como é que tá tu, macho? Tu tá bom? Tudo bom! Tu mora onde? Que comunidade é? Eu moro aqui na cidade Na cidade Eu moro no povo chamado Vaz Vaz, e esse ônibus vai pra lá? Coqueiro Não, é passagem Valeu então, cabai, tudo bom E esse caba velho aqui, caba macho, tudo bom velho? É um milagaba Aqui é, viu? Eu moro em milagaba Aqui é trabalhador, viu? Até umas horas aí ó Eu tiro o chapéu pra esse cabarré aí Posso entrar aqui? É, chucha preto no rádio, pô Deixa eu ir pro lado de cá Vou entrar aqui dentro do ônibus aqui, ó Ó, dentro do ônibus aqui, ó Deixa eu entrar aqui que tem um povo bonito retado aqui É um povo gente boa demais Eu sou o repórter, fala sério Olha aqui, rapaz Como é que tá a senhora, mulher? Eu tô bem Aqui é a guerreira, não é não, velho? A senhora chegou que hora na feira? Eu cheguei umas três e meia pra quatro Mas rapaz, sério, mulher? Oi Já comprou as coisinhas? Já, cesarinha E agora? Vou embora Tem neto aqui em casa, senhora? Aqui Ó, e só tem esse aí? Tem mais E vai levando o que pro bichinho? Tudo, pão, biscoito, fruta, e aí, ó E aí, é, chega lá e pergunta Vó, trouxe o que pra mim, vó? Valeu Mostra pra ele que tu veio comprar Tu foi comprar? Olha aí, rapaz, garoto Tudo bem, você? Tudo bem Eu sou o repórter, fala sério, viu? Como é que é teu nome? Giovana Tu mora em que comunidade? Palmeiras Palmeiras Lugar bom de se morar? Verdade Ok Tu é casada, né? Como é que é o nome do teu esposo? Oi, Rainha Ah, esqueceu o nome do marido? Deixa ele lá Como é, Rainha? Deixa quieto Deixa quieto Deixa eu ir pro lado de casa Tudo bem, você e isso? Tudo bem Como é que é teu nome? Doze e meio Tu mora em Doze e meio Já tovar Jatobá Isso E essa senhora é o que, tu? Que tá do lado Minha vizinha e amiga Trabalhadeira também? Também Vocês chegaram que horas? Doze e meio, amiga? Três horas Três horas Rapaz Dentro de três horas que estão acordadas É verdade É pauleira, hein? É Valeu, então Valeu Tudo de bom pra vocês Tudo de bom Eu gosto de ficar do lado do povo Essa vozinha aqui, ó Como é que tá a senhora, mulher? Estou bem Banana Tancherina, tancherina, laranja Chuchu Olha Vendeu tudo? É, só um pouquinho que sobrou Sobrou um pouco ainda Pronto É, mas graças a Deus Deu muito bem pra vender Isso é bom, né? É Tá bom, então Oxi Ô, vó Ô, minha vó Tudo bem, senhora, mulher? Tudo bem Essa cor não desbota, não Desbota a cor da senhora? Hã? Essa cor da senhora não desbota, não, né? A morena, bem? É, desbota, não Desbota, não Aí, muito bem A senhora tem quantos anos, vó? Tenho setenta Olha, setenta anos trabalhando assim, rapaz A senhora vende o quê? Trouxe o quê pra vender na pira? Banana Banana Vendeu tudo? Vendi Acho que já até comprei banana na sua mão, mulher Banana caturra Já Valeu Já, né? Tudo bem, senhora? Tudo bem Tá com a cara de cansado, não, mulher? Ô, meu Deus Ô, meu Deus É muito trabalho, né? É muito trabalho, né? A gente quer acordar cedo, né? E como é que tá a estrada pro lado lá? A estrada tá ótima, tá Ficou top, né? Ficou top Valeu, então Tá de parabéns ao nosso prefeito Quem é ele? É de seu É de seu É o cara? É o cara É a equipe dele também É a equipe também Muito bem, muito bem Nossa estrada tá Show de bola Com essa mulher guerreira retada Como é que tá a senhora, mulher? Eu também Como é que é seu nome? Luciene Essa cor da senhora não esbota, não Bota nada É uma morena acesa mesmo Pois é A senhora tem quantas filhas? Eu tenho quatro É tudo homem? Não, só tem uma mulher Uma mulher Ah, e o nome do esposo da senhora? É de meu É gente boa Gente boa Trabalhando Rapaz Não, é gente boa É verdade Que acordada, hein? Oxe, acordada não é melhor ainda Oxe, é verdade Que essa senhora que tá ali Tá dormindo, não é? Essa aí tá dormindo A bichinha tá cansada A bichinha tá dormindo Acordou Valeu, então Tudo de bom Como é que tá a senhora? Tô bem Acordou cedo também, né, guerreira? Foi Mora lá na comunidade Valeu, então Ó, pessoal A luta do pessoal aí Da roça aí, ó É desse jeito Ó, saco de farinha É E tá ali o rapaz Arrumando direitinho É Organizando Isso é muito bom Deixa eu dar um giro Pro lado de cá Obrigada pela reportagem Oxe Acompanhe lá na TV Fala Sério, viu? Pode ser Valeu Nada Olha aí Deixa eu retornar aqui Nesse momento Retorna aí nos estúdios Som Obrigado.